Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, 30 milhões de euros por Claudinho. Messi pede Vidal para jogar com ele no seu novo time. Gabigol solicita 5,5 milhões de euros ao ano para ir para a Rússia. JJ quer contratar Arão e Ross. E Liverpool ajudou Almengão a contratar o Alan. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Benfica, não é do Sporting, não é do Porto. É o canal Flamenguista em Portugal. Por isso que é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Fazendo o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Além de acionar o sininho. Para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos. Sobre o Mengão. Suas repercussões aqui em Portugal. E na Europa de uma forma geral. Meus amigos. Meus amigos. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje aqui. Os resultados. Ontem o Botafogo mantém oito pontos de distância para o Flamengo. O Botafogo conseguiu mais uma vitória sobre o Vasco sem o seu treinador. Vamos ver se essa regularidade do Botafogo continua. E Palmeiras empatou ontem de dois a dois com o Atlético. Ficou um pouquinho mais atrás. E acho ainda que é o nosso grande adversário para a possibilidade da conquista do Brasileirão. Mas vamos falar de mercado da bola, né meus amigos? Vamos falar de mercado da bola. De coisas que saíram aqui na imprensa. E que de certa forma a gente pode estar trocando com vocês. O Liverpool lançou algumas matérias aqui dizendo. O Liverpool realmente vai conseguir um percentual aí da venda do Alain. Mas o Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético, abriu ontem uma live. Para falar sobre essa negociação. Dando uma explicação para a torcida do Atlético Mineiro. Só abrimos a possibilidade de vender o Alain por três pontos. O primeiro deles foi a insistência do atleta e dos agentes. Então ele diz o seguinte. Primeira coisa. Ele acha... Ele teve uma insistência muito grande do Alain para jogar no Flamengo. Até então só tínhamos consultas. Aí apareceu a proposta. Seria irresponsável não tentar fazer a melhor venda possível com um atleta que não queria permanecer. Ou seja, outra coisa que ele disse. Nenhum outro clube. Muita gente disse. Ah, o Palmeiras fez proposta. Não, o Palmeiras nunca fez proposta. O Palmeiras não fez nenhum tipo de proposta. O único que fez proposta pelo Alain foi o Flamengo. E aí ele revelou o seguinte. Muita gente ajudou nessa negociação. E um dos que ajudaram, obviamente, o jogador abriu parte dos seus vencimentos. Um dos que ajudaram foi o Liverpool. É isso mesmo, meus amigos. Todas as partes se sacrificaram para que isso acontecesse. Então, está comprovado que os agentes, o atleta e o Liverpool participaram reduzindo seus direitos para o Galo ter alguma vantagem financeira. Ou seja, os agentes abriram mão de parte dos negócios. O próprio Alain abriu mão de parte dos negócios. E o próprio Liverpool, meus amigos, que tinha ali a possibilidade de ganhar um dinheiro maior, abriu mão para que essa negociação acontecesse. Então, o Liverpool, de certa forma, ajudou o Flamengo. Com os valores, atingimos um percentual superior ao que o Galo detinha do jogador. Quase 85% do valor total que será pago. Assim, acima do percentual que a gente tinha. É uma venda estimada em 9,6 milhões de euros, se fizéssemos a venda em 100%. Ou seja, se ele tem 85, esses 9,6 milhões de euros, eles caem aí para 7,8 mais ou menos. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. O dirigente do Atlético lá deu as satisfações e disse que houve uma participação do Liverpool na contratação. Alô, galera do Liverpool. Valeu, aquele abraço. Obrigado aí pela contratação. O jogador já está no Rio e em breve será apresentado. Meus amigos, tem jogador do Flamengo, jogador que foi do Flamengo, que pode estar mudando o destino. É, e o jogador do Flamengo que trabalhou com o Jorge Jesus em mais de um clube. É isso mesmo, meus amigos. O Jorge Jesus, diferente do que fez no Flamengo, quando saiu e jamais tentou ali sem a conivência dos dirigentes, a contratação de novos jogadores, parece que com o Fenerbahe ele não faz a mesma coisa, né? De segundo jornal turco, o Sport X, Jorge Jesus tenta dois nomes do Fenerbahe. O Fenerbahe, que terminou a época em segundo lugar na Superliga, vive uma atividade de transferências. Após a passagem do técnico Jorge Jesus para o Aurilau, alegou-se que o experiente técnico queria dois jogadores do Fenerbahe, levando em consideração os pedidos de transferência de Jesus. Os dirigentes do Aurilau se encontrarão com o Fenerbahe. Quais são os dois jogadores? O William Arão, né? A contratação... O jogador brasileiro estava entre os nomes que Jesus não poderia abrir mão. Meio campista de 31 anos, disputou 45 partidas oficiais na temporada passada, o que levou a 3.295 minutos. Todos os estalhos estavam voltados para o seu ex-aluno, o William Arão, que chegou ao Fenerbahe, pelo pedido do professor português, né? O Aurilau também tem a intenção de estar contratando o Rossi, né? O Aurilau teria feito uma oferta de 5,5 milhões de euros pelo Arão. No entanto, a expectativa do Fenerbahe é de 7,5 milhões de euros. Ele está no elenco de Rossi e de Jesus, que disputou 51 partidas na temporada. Afirmando que gostaria de ver Rossi na equipe, Jorge Jesus exigiu essa transferência também fosse feita do Fenerbahe. Ismail Catal comunicou à administração que Arão e Rossi poderiam ser vendidos se uma oferta fosse recebida. Ismail Catal é o novo técnico do Fenerbahe e foi o técnico do Fenerbahe antes da chegada do Jorge Jesus. A administração do Fenerbahe está especialmente interessada em ofertas da Europa. O Rossi é aquele uruguaio, meus amigos, que foi todas as vezes, todo o tempo falavam Rossi no Flamengo, Rossi no Flamengo. O uruguaio que joga pela direita, que é um ala, que várias vezes foi associado ao Flamengo. Parece que ele e o William Arão vão para o mundo árabe jogar novamente com o Jorge Jesus, meus amigos. O Jorge Jesus não larga o patinho feio e o Arão. E aí, o que você acha dessa notícia? Seria legal ver lá no Al Hilal com o Jorge Jesus e o William Arão continuando a sua carreira com ele? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre é muito importante aqui em todos os nossos vídeos. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Ele já topou ir embora, hein? Notícia aqui do Bola VIP. Messi com o Vence e Inter Miami decidem contratar a Astro do Flamengo. É isso aí, meus amigos. O Inter Miami, que já tentou anteriormente, o Arturo Vidal já sondou, parece que vem com tudo, com tudo, para a contratação de Arturo Vidal com o apoio de Leonel Messi. O primeiro reforço do Inter Miami, depois de Leonel Messi, pode ser Arturo Vidal, que foi procurado nas últimas horas pelo Inter Miami, time que contratou o maior astro de todos os tempos. O clube da MLS vem buscando jogadores com mais nome e enxerga a possibilidade de levar o chileno para ser o novo parça do camisa 10 argentino. Vidal topa sair do Flamengo de forma antecipada se recebesse um grande projeto. E o Inter Miami está incluso esse negócio. Ou seja, uma transferência seria bom para todo mundo. O Flamengo, por sua vez, não pretende dificultar a saída de Vidal por dois motivos. Os custos e o pouco retorno. O jogador embolsa mais ou menos um milhão de reais por mês e não entrega quase nada daquilo que se imaginava dentro das quatro linhas. E aí, meu amigo, você gostaria de ver o Vidal vestindo a camisa do Inter Miami e deixando o Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Mas, meus amigos, eu tenho algumas notícias da Rússia para vocês. E aí, por quê? Porque a gente tem negociação ali com o Claudinho. Tem negociação, pelo menos se diz, né? Está muito quente o nome do Claudinho. Está muito quente o nome do Ender. E aí, eu faço a minha busca aqui diária nos jornais russos para poder trazer informações para você. E aí, meus amigos, não vem uma informação muito boa, não. Porque os jornais russos até falam de uma possível saída do Claudinho. Do Ender não falaram absolutamente mais nada, mas falam cada dia que passa mais sobre Gabigol. O jornal Starbox RU diz, Agentes de Gabigol pediram ao Spartak um salário de 5,5 milhões de euros por época. O Spartak de Moscou abandona a ideia de contratar o atacante do Flamengo e da seleção brasileira Gabigol. Depois de saber as suas expectativas salariais, relatam Metafins.ru. Referia-se que os intermediários indicaram o nível de salário desejado por um jogador de futebol em 5,5 milhões de euros por temporada, excluindo-se bônus. Segundo a mídia brasileira, nesse momento o jogador recebe cerca de 3 milhões de euros por temporada. O agente do jogador, Júnior Pedrosa, disse ao Esporte24 que não discutiu a questão salarial dos jogadores com os clubes russos. Gabigol chegou ao Flamengo vindo da Inter em 2020. Jogador de 26 anos, aí aquilo tudo ou seja, meus amigos. Já se falou de Gabigol jogando pelo Zenit, agora é o Spartak de Moscou. Diz até que algumas fontes dizem que foi oferecido, o Gabigol pediu 5,5 milhões de euros por ano para jogar por lá. O agente do jogador desmente a notícia, mas onde há fumaça a fogo e a gente pode ficar um pouco preocupado de saber se realmente vai haver alguma proposta pelo Gabigol. Escreva aqui nos comentários. Você gostaria que o Gabigol saísse do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Meus amigos, muita gente aí no Brasil disse que o Zenit pediu 30 milhões de euros ao Flamengo. O que se diz na imprensa russa? Ficou a saber quanto o Zenit está disposto a vender Claudinho. Outro jornal russo. Zenit está pronto para vender o Claudinho por 30 milhões de euros. Nota-se que o time azul e branco não tomará iniciativa nesse momento. Até o momento não houve respostas para o jogador. E aí, meus amigos, o que eles dizem aqui é que essa notícia foi dada por um companheiro aqui do YouTube, Marquinhos Assunção, via Twitter. O que eles estão a dizer aqui nos jornais é que não houve negociações até o momento e que, segundo o jornalista brasileiro Marquinhos Assunção, o Flamengo, o Zenit pediu ao Flamengo 30 milhões de euros para transferência do meio campista. Segundo a fonte, o clube brasileiro estaria disposto a oferecer não mais de 18 milhões de euros. O contrato do Claudinho com os azuis e brancos é válido até 30 de junho de 2027. Ou seja, essa notícia, o que eu quero deixar claro aqui, essa notícia vinda da Rússia, teoricamente, que o Flamengo teria oferecido, ou o Zenit teria pedido 30 milhões de euros pelo Claudinho, é do companheiro Marquinhos Assunção. Na Rússia, os caras apenas replicaram essa notícia. Então, aí, a fonte, o Marquinhos Assunção deve ter uma fonte no Flamengo que falou com ele. Acho que não na Rússia. Na Rússia, teoricamente, só replicaram aí o que o Assunção acabou falando aí no Brasil. Vamos nos esperar mais um pouquinho, vamos ver o que acontece em relação ao Marquinhos. Ao Claudinho, né? A grande verdade, meus amigos, é que eles querem vender o Endel agora. O Endel seria facílimo, agora, o Flamengo levar, de alguma forma, o Endel, que eles querem se livrar do Endel. O Endel bateu de frente com o treinador, não quer continuar jogando na Rússia. Então, ele deve ser negociado, né? Já no caso específico aí do Claudinho, parece que eles não querem negociar. Mas eu queria saber de você. Você gostaria de ver o Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante, né? E como é muito importante você se inscrever no canal. Se inscreva no canal e faça um Mengão cada vez maior aqui em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.